E aí meus amiguinhos do Bubu, liberado e libertário, por que não né? Vamos liberar esse Bubu Então, um videozinho rápido pra vocês, tô no carro, aquela coisa, bem-vindos à América Aqui é correria, e é um video pra fazer debunking, oh yeah, debunking É um video pra falar pra vocês que quem acha que isso aqui é a terra da liberdade, que tudo é livre, que você pode fazer o que você quiser Você está enganado, queridinha, ok? E um video especial pro pessoal que é libertário Pessoal que gosta de governo pequeno, governo que não se mete na vida das pessoas E em muitos aspectos, é verdade, em muitos aspectos, os Estados Unidos é um lugar libertário Um lugar da liberdade, um lugar onde o governo não se mete tanto na vida das pessoas A liberdade de expressão é um dos casos, né? Liberdade de religião é uma série de liberdades Que não são, infelizmente, tão comuns mundo afora, até mesmo no mundo ocidental, que teoricamente é mais evoluído Mas eu vou falar sobre um caso específico que acabou de acontecer comigo, por isso eu tô fazendo esse vídeo Eu trabalho com uma empresa de construção, e uma das coisas que a gente faz é Toda vez que vai fazer um projeto, aplicar pra uma permissão, né? Uma permit É claro que o escopo do trabalho que eu faço é relativamente simples Eu tenho que tirar poucas permissões, porque eu faço só um pedaço da obra, eu não faço a obra toda Se eu tivesse que lidar com a parte hidráulica, eu teria que tirar uma licença aqui De plumbing ou com plumbing, que é uma licença que inclui a parte hidráulica Elétrica também, e uma outra coisa interessante é toda vez que você vai fazer um projeto Tanto na parte hidráulica quanto na parte elétrica, você tem que ter um profissional licenciado Então isso também é uma outra diferença Eu não sei se no Brasil, eu sei que no Brasil você precisa de permissão também pra fazer obra e tal Mas lá é meio aculhão, a gente sabe, né? Aqui já não é tão aculhão assim Mas voltando a falar do meu caso, dependendo do lugar que você vai fazer a obra E no caso a gente estava fazendo um roof, um telhado, né? E dependendo do lugar, você tem uma... Quando você vai aplicar pra permissão, eles falam Olha, esse endereço que você está fazendo, ele faz parte do corpo histórico da cidade Como eu estou em Massachusetts, que é um dos lugares mais antigos dos Estados Unidos Você vai nas entradas da cidade, você vê, fundado em 1600, eu não sei quanto Fundado em 1600, a maioria das cidades aqui foi fundada em 1600, 1700 Então tudo é velho nesta porra, as casas são velhas E você tem muitos historical centers, historical societies Tem as casas que eles chamam de colonial, né? Enfim Então eles são bem chatos e frescos quanto a essa coisa E isso é uma das coisas que incomoda muita gente aqui Você não é dono da sua casa Ah, a casa está sua, está no seu nome, muito bem Sim, mas você paga uma fortuna de imposto Às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo da cidade E a casa não é sua, porque você não pode fazer o que você quiser com ela Até mesmo fora dos níveis razoáveis Eu vou dar um exemplo do que acabou de acontecer agora A gente está fazendo uma obra numa cidade aqui Em que foi envolvida a historical society por causa do endereço E todas as casas nessa vizinhança tem que ser feitas usando slate roof Slate é uma pedra, é uma espécie de pedra bem fininha assim Se eu não me engano é feita de pedra mesmo Quer dizer, é até ecologicamente incorreto, né? Porque você tem que fazer mining, se eu não me engano, para poder tirar esse material Existem outras soluções mais baratas, sintéticas Que são melhores para o meio ambiente, mais baratas E são muito parecidas com pedra Se eu não falasse para você que isso aqui é sintético Infelizmente eu podia até ter feito isso no início, né? Feito uma pegadinha aí Mas assim, é muito parecido com pedra Olha, eu tenho outro modelo aqui que é mais parecido ainda com pedra Está vendo? Que é da Da Vinci Olha como ele tem até as ranhuras Parece pedra E aí a gente foi apresentar esse material para a historical society Que aqui o pessoal da construção até sacanagem brinca Fala que é a historical society É a sociedade histérica e não histórica E os caras simplesmente disseram não Não aceitaram, não tem que ser slate Tem que ser slate Quer dizer, o nível de histeria, de palhaçada, de controle estatal Para coisas tão pequenas quanto você trocar o seu telhado e botar uma coisa Ah, porque com o tempo perde um pouco de brilho O cara falava Brilho no cu da sua mãe que é um vagalume Desculpa o xingamento aí, meus amigos Mas porra, que coisa ridícula Vai abuzionar no cu da sua mãe Mas que coisa ridícula, cara Que coisa patética E existem vários outros casos em que o governo aqui controla Vou citar outros dois casos Ainda no nível geralmente municipal Existe ou existiam lugares que você A cor da sua casa Você não pode pintar a sua casa da cor que você quer Tinha uma cidade, eu não me lembro aonde Eu vi no programa do Penn & Teller Que o tipo de grama que você tem na sua casa É controlada pelo município A raça, a espécie da grama Olha que nível de loucura Pessoas podem argumentar que Ah, mas isso aí é para manter o valor Se você não gosta Ih, cara, caiu o celular Se você não gosta, se mude Mas não é tão simples assim Existem coisas que, na minha opinião O governo sequer devia ter o direito De regular, entendeu? A casa é minha ou não é minha, porra? Então, realmente, coisas que passam do ridículo Houve um outro caso Numa outra cidade americana Também é muito curioso Por causa dessa história De você não pode pintar a sua casa da cor que você quer O cara que pintou de uma cor Rolou uma briga judicial com a cidade O cara ficou tão puto, tão puto Ah é? Preto? Pode pintar de preto? Ah, preto está nas coisas Ok, o cara pintou a casa inteira Virou um bloco preto A janela preta A porta preta O trimming, né? O que é trimming? Aquela parte em volta da janela preta Chara, que é aquela janela de fora Preta Caralho, o filho da puta ficou puto Então ficou a porra do monolito preto E ficou horroroso E bagunçou totalmente A beleza da cidade Então, ele fez isso, obviamente Para make a point, né? Para provar que Essa história de que Você forçar Não garante qualidade É só uma questão De encher o saco das pessoas Entendeu? Ouvi um outro programa também Na Reason Magazine Aliás, quem gosta dessa cena libertária Dos Estados Unidos em especial Recomendo veementemente que vocês Assinem o canal da Reason Magazine Eles também falaram que Existem brigas aqui Por parte dos libertários Para acabar com esse tipo de palhaçada E uma outra área que também Legalmente nos Estados Unidos Aliás, em maior parte das democracias Só quem pode criar leis É o Congresso, né? O Legislativo, vamos dizer assim Só que aqui nos Estados Unidos A gente está tendo um outro problema Faz tempo também Que as agências reguladoras Ambientais, históricas, etc Estão criando leis Então existem mais De 100 mil legislações Só no nível federal Eu estava falando no nível municipal Agora eu estou falando no nível federal Que foram criadas De forma inconstitucional Pela interpretação libertária Por agências reguladoras Entendeu? Então De novo Um videozinho rápido Só para mostrar para vocês Quem acha que isso aqui É o paraíso da liberdade Nem tanto Existe uma esperança Se eu não me engano Foi o Douglas Uma das pessoas que assiste o canal aqui Me falou E eu me informei um pouco mais Sobre uma comunidade libertária Que eles estão tentando formar Aqui em New Hampshire É o estado ao norte Aqui de Massachusetts Que está tentando fazer Pessoas dos Estados Unidos E até do mundo todo Migrarem para lá Para poder criar um Bulk Criar um grupo de pessoas libertárias Que tem poder de voto E aí podem criar um polo libertário Para acabar com esse tipo de coisa Aliás Uma das coisas bem legais É esse federalismo americano Em que cada estado E cada região Tem um certo nível De independência Quanto às leis Que podem As leis e procedimentos Que podem Regular a sua vida Então recomendo Que vocês olhem Free State Project É um projeto Eu já estou pensando Até quem sabe Um dia Migrar lá para cima Mas vamos ver Talvez eu migre Justamente para participar Dessa iniciativa Dessa iniciativa libertária Ok? Bom, videozinho rápido Muito agradecido Não se esqueça Especialmente você Da cena libertária Eu vou tentar falar mais Sobre esse assunto Mas para que eu possa falar Mais sobre esse assunto Você tem que me ajudar Vamos compartilhar Vamos curtir Vamos participar Desse debate Porque isso me ajuda Bastante Ou qualquer pessoa Com interesse Nos Estados Unidos Também Ok? Gente, muito agradecido Fica Fico por aqui Desculpa A última travadinha Aqui Estou dirigindo Um abraço Beijo para você Para quem for da sua família Tchau